Tua voz me chama sobre as águas Onde os meus pés podem falhar E ali te encontro no mistério Em meio ao mar confiarei Ao teu nome clamarei E além das ondas olharei Se o mar crescer, somente em ti descansarei Pois eu sou teu E tu és meu Tua graça cobre os meus temores Tua forte mão me guiará Se estou cercado pelo medo Tu és fiel Nunca vais falhar Ao teu nome clamarei E além das ondas olharei Se o mar crescer, somente em ti descansarei Pois eu sou teu Pois eu sou teu E tu és meu E tu és meu Oh, 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 oh Leva-me mais fundo do que já estive E minha fé será mais firme Senhor, em Tua presença Guia-me pra que em tudo em Ti confie Sobre as águas eu caminhe Por onde quer que chame Leva-me mais fundo do que já estive E minha fé será mais firme Senhor, em Tua presença Leva-me mais fundo do que já estive E minha fé será mais firme Senhor, em Tua presença Senhor, em Tua presença Oh, 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 oh olharei somente em ti descansarei pois eu sou meu e tu és meu eles podem verificá-lo pois eu sou teu e tu és meu 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 eu sou teu E tu és meu, 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 eu sou teu E tu és meu Glória a Deus